Música Muito boa noite, muito boa noite. Está começando o Couture Urbana aqui pela Just Vista. É o programa de segunda-feira, sempre às 9 da noite, falando sobre música, dança. E hoje falando sobre teatro musical, recebendo aqui os protagonistas de Quem Inventou o Amor foi o Roberto Carlos, Matheus R.S. e Bruna Pazinato, meus amigos. De volta, né, aqui. Aí, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, eu sou a primeira vez, né? É, você é a primeira vez aqui, mas nossa, de volta pra, né, convivência comigo, né, gente? A gente já fez tanta coisa junto, né, Bruna? Fazia tempo. E o Matheus veio há muito tempo atrás com a Ida, né? Faz um tempo já, já faz um bom tempo. Foi com a Ida, cheguei, eu vim aqui também, acho que divulgar um som, alguma coisa assim. Já faz um tempo. Nossa, faz tempo, faz tempo mesmo. E aí, que história é essa? Que legal essa peça. Aliás, eu estava ouvindo falar dessa peça faz um tempo já, né, que estava aí pra ser voltada. Como é que foi isso aí? Então, desde 2009, a gente passou por muitos elencos. É um grande elenco de duas pessoas, né? A gente passou por muitos elencos até chegar nessa última montagem. Se Deus quiser, agora vai ser sucesso. Agora a gente vai engajar. Que legal, que legal. Me senti elogiado agora. Vou tomar isso como elogio. Mas tá legal mesmo, tá sendo um prazer imenso, assim, fazer trabalhar com a galera toda, com a Bruna. E muito legal, cara. Bacana mesmo, né? Eu não esperava tudo isso, assim, porque quando me convidaram pra fazer, não foi nem audição. Foi um convite mesmo. Eu fiquei super feliz por isso, né? Geralmente rola audição e audição pra quem conhece música chato demais, porque é pai de perfil. E eu fiquei super feliz, é. Fiquei super feliz de ter recebido o convite. E agarrei, meu. Falei, vambora, vamos fazer aí. No começo eu achei, assim, e aí? Mas do que se trata? Como que é o negócio? E aí? E do que se trata? Como é que é o negócio? O relacionamento. São várias fases de um relacionamento. O casal vai do amor até o... Quase o ódio, né? Aquela coisa que... Aquela coisa explosiva. Desde o encontro, do encontro, os relacionamentos, as brigas, tudo o que envolve. A Bruna não tá acostumada a falar com o microfone assim, porque a gente usa... Aquele aqui, ela tá achando que tá com isso. É, mas tá acostumada assim. Já fez muito evento aqui. Tô cansada já. Vamos mostrar, vamos mostrar o... Aqui, ó, o cartãozinho. Olha que bonitinho. Eu gostei também do pôster que eu vi que tem... Aí tem realmente, assim, várias facetas mesmo, né? Do relacionamento, assim. Olha, aí é uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Pega aqui só um finalzinho, filetinho. Aí. Ai, que legal. Olha, fotos calientes aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar. Mas é legal. Vale a pena, cara. Vale super a pena assistir. Olha, eu tô vendo aqui que tem... Olha, eu tô apaixonado por você, eu te darei o céu, ciúme de você, sentado à beira do caminho, eu sou terrível, se você pensa, só vou gostar de quem gosta de mim, detalhes, não há dinheiro que pague, amante a moda antiga e você não sabe. Como é que foi a escolha dessas músicas aí? Porque escolher Roberto Carlos é difícil, né? São grandes sucessos do Roberto, mas que não foi uma escolha, porque essa peça foi escrita pela Ninha Franco, na época da Jovem Guarda, então essas eram as músicas que realmente embalavam os relacionamentos daquela época. Entendi. A única música que a gente acrescentou foi a Você Não Sabe, que a gente fez até uma nova versão que ficou incrível, que é um tango, e tem várias versões de várias outras músicas. A princípio o espetáculo era mais visado pra galera mais antiga, que curtia Roberto Carlos desde pequena. Só que agora, como a gente alterou, o Celso e o Adriano alteraram as músicas, ficou muito mais legal pra galera mais jovem também assistir. Que legal, que é bom, né, gente? Porque Roberto Carlos é imortal, né? Todo mundo conhece. Quando eu ouvi, a gente chegou no estúdio e eu ouvi, eu falei, é legal. Daí ele falou, não, vai mudar tudo, a gente vai fazer releitura, né? Porque é importante. Você já achou que você ia ter que imitar, né? Você já achou que você ia imitar, porque você é cheio de querer imitar as pessoas. Roberto é Roberto, já tem a marca dele ali, então vamos fazer um negócio novo. E é uma responsabilidade grande fazer uma releitura de hits de Roberto Carlos. E ficaram muito legais, meu. Ficaram muito legais mesmo. Até destaco sentado à beira do caminho. Aqui a Bruna falou também, se você pensa. E essas músicas em específico, assim, ficaram muito legais. Que legal. E vamos, a gente, tipo, peguei você de surpresa. Eu queria que você tivesse uma palhinha pra mim. A gente tira um pouquinho o som ambiente, né? A gente pensa. Vai, não dá nem tempo de pensar. Pode fazer. Vamos lá. Eu adoro fazer isso. Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim Tens os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amor Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E aí vai Uau, mas muito bom Palmas, aqui tem uma plateia aqui hoje Obrigado, obrigado A abertura do espetáculo Olha, que bacana Uma alterada Ela ficou legal, ela é um blues É, o Dudu Braga foi assistir O Filho do Roberto Dá o microfone pra ela O Dudu Braga foi assistir O Filho do Roberto Que legal E ele disse que essa era a música que embalava o romance dele com a mulher dele Olha E quando ele viu a alterada, eu falei Ai meu Deus, o que ele vai falar? Ele falou que ele amou, que a gente emocionou ele E foi muito legal ouvir isso dele, né? Que bacana, que legal Nossa, que honra, né? E honra, honra A gente pôde conhecê-lo depois A gente, lógico A gente fotografou, a gente gravou aquele momento ali Cara super simpático Humilde pra caramba Gente boníssima Grande abraço a ele aí Obrigado por ter prestigiado a gente Valeu mesmo Dudu Braga Falando em fotos, a gente tem umas fotos do espetáculo aí, né? Vamos colocar aí Que a gente tem Isso aí é o que? Começo, meio, fim, durante 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 Tem umas pessoinhas ali atrás São as beckings Olha Que legal Que bacana Olha lá, o microfone super discreto Tá uma acostumada Ela tá acostumada Olha aí Aí já aconteceu alguma coisa Se der a Bruna me dar um soco na nuca Brincadeira Olha, eu comentando aí O que mais que a gente tem de foto Nossa, mas aí já tá virando o que? É, tá mais pesada Aí ela toma conta dele Que música que... Olha Que legal E em seguida vem o tango Que foi a versão que a gente fez Aham Do Você Não Sabe E aí cantando tango Que legal Figurino lindo também Muito legal É, figurinista aí É Bacana A gente tá aqui com toda a... O cenário também tá muito legal Que bacana Olha só Outra A gente não pode esquecer também A gente falar da nossa diretora Que é a Cristina Trevisan Sem dúvida Que mandou muito bem Pra mim assim Particularmente Eu que sou um cantor Na verdade Assim que me meti nesse meio de musicais E... Sou um ator Autodidata Digamos E ela me lapidou bastante Tá me lapidando ainda E... Tenho certeza que eu vou crescer bastante ainda Durante o espetáculo A Bruna já é velha de guerra Já É Não, mas a Cris é incrível A Cris com preparação de ator E direção Ela é absurda Que legal E a gente penou A gente sofreu bastante A Bruna sabe o jeito que eu cheguei Nossa Foi lapidado mesmo Pra te ficar nesse ponto Porque Assim É um relacionamento Mas é um relacionamento que se passa Vamos entender assim Porque eu não vi a peça ainda Acabou de estrear, né? Estreou semana passada, né? Sim E não deu tempo de eu ver ainda Tô viajando com outro espetáculo A estreia foi absurdo, cara Teve gente que teve que voltar pra casa Infelizmente É Teve gente que ficou pra fora Sério? Sério Olha só que sucesso Foi, foi sucesso Que bacana E a gente ficou super feliz por isso E Muito bacana Um feedback animal Mandar um abraço Para o pessoal do Teatro das Artes também Que eu adoro o pessoal lá Já trabalhei lá com eles no Zorro Um grande abraço Aí Tô até com saudade de vocês também Passar lá pra assistir vocês Mas Me conta É uma história que se passa nos dias de hoje É uma história que tem uma época exata Como é que é isso? Tem uma época É a época vivida da Jovem Guarda mesmo E a Ninha Franco Quando escreveu Ela tinha 15 anos Entendi É um texto Todo complexo É uma poesia contemporânea É um texto lírico É animal Que é bem difícil de entendimento Mas que a gente trabalhou muito em cima disso Com a Cris E tentou deixar o mais claro possível Para as pessoas que vão assistir E é muito legal É muito legal Porque é uma menina de 15 anos Escrever um texto Quando a gente viu o texto A gente falou Meu Deus O que a gente vai fazer com esse texto? A gente começou a se aprofundar nele E a gente falou Gente Com 15 anos ela escreveu isso? E foi incrível A gente teve que Daquela época A gente vive aquela época Mas tenta trazer Para os dias de hoje Entendi Então é muito bacana Claro né Porque relacionamento É completamente atemporal né Relacionamento Com certeza Tem todas as suas nuances Todo mundo se identifica Faz 2 milhões de anos Todo mundo se identifica Com as cenas Com as músicas Foi tudo muito bem costurado Pela Ninha Então Muito bacana E o tempo de ensaio? Quanto tempo vocês ficaram ensaiando? Desde pegar o texto Começar a ler Um mês e meio Um mês Um mês Um mês e meio Bem intenso Bem intenso Tipo Segunda a segunda É Foi bem intenso Acho que a gente teve uns domingos De folga Mas outros não A gente vai ter madrugada É Ixi Até no dia da estreia mesmo A gente tava passando Corrido Antes do espetáculo É Porque na estreia A gente tava com a voz Extremamente cansada De tanto passar Ah mas é sempre assim Sempre Isso que é gostoso E a estreia Agora que a gente estreou Que a gente ficou agora De sexta até agora Sem fazer nada Eu falo Gente Vamos voltar Ficou você Calma aí A gente é muita gente Ficou sem fazer nada É você Eu trabalhei bastante Eu tenho minha banda Exatamente Como é que é isso Você sai de lá Cantando o amor E tal E aí vai pro rock and roll É o espetáculo também Que é o rock and roll É legal É de quarta e quinta Então dá pra conciliar Legal Porque eu me apresento Geralmente de sexta e sábado Com a minha banda Pra quem não conhece É a banda Monk Pode acessar o site BandaMonk.com.br Pra conhecer um pouquinho mais E aproveitar o site também Do quem inventou o amor É quem inventou o amor Amor.com.br Esse é o site Olha que legal Quem inventou o amor Amor.com.br E aí vamos falar também Onde está em cartaz Eu falei que já está No Teatro das Artes Mas você já falou Que é quarta-feira A gente foi dando Algumas informações Mas vamos dar tudo junto Só um pouquinho Então é quarta Depois vem quinta Quarta e quinta As quartas e quintas Tá passando ali Teatro das Artes Quartas e quintas Não precisa nem falar mais Não, fala aí O telefone 30340075 Passando pra vocês Tem o site também E aí dá pra vocês saberem Tem o release Tem bacana E tem o site de vocês Então o que é isso aí É quem inventou o amor .com.br Bacana Bem legal o domínio Quem inventou o amor .com.br Quer descobrir Quem inventou o amor Entra no site E veja Vamos assistir Bruna e Matheus No que inventou o amor Foi o Roberto Carlos E eu queria que vocês Cansassem mais alguma coisinha Porque foi tão bonito Gente Foi uma coisa assim Não é gente Foi uma coisa Parece que foi super ensaiada A gente ficou a tarde inteira A gente ficou a vontade Aqui pra Ixi Já jogou a bomba pra mim Não Vamos fazer Um trecho Ó Tá aqui Tá aqui Vocês olham Vocês não conhecem o espetáculo Deixa eu explicar Eu não conheço Eu tô precisando assistir A semana que vem A gente ficou de assistir Isso que é uma coisa interessante Geralmente tem sub A gente tem os Os alternantes Alternantes E dessa vez não tem Não tem como a gente ver Como é o espetáculo Que legal A gente é proibido de ficar doente Quer dizer legal Bacana É por isso que vocês tem patrocínio Da Europharma Eu não sei Pra já não ficar doente Da Cometa Os laboratórios Do Benzaires E a aviação Cometa Já vai de Cometa Pra Europharma Vai direto Não pode ficar doente Ó A gente tem aqui Queria que desse uma Frisada aqui nos logos Nil Nil Os logos aqui É bem importante Falar dos patrocinadores Sem dúvida Porque é tão Tão difícil Alguém apoiar Espetáculos e arte No Brasil A gente aqui Europharma e Viação Cometa Estão de parabéns Aí pra iniciativa Tem que ser Realmente falado aí Mas ó Já deu tempo De vocês falarem Não, não Eu vou fazer Diferente A Bruna canta um trechinho De uma música De um solo dela Eu canto um trecho De um solo Pronto Pra mim tá ótimo Tá Acho que trecho Vou ver o primeiro Que vem na cabeça Você só sabe Que eu te amo tanto Mas na verdade Meu amor Não sabe o quanto E se soubesse Iria compreender Razões que só Quem ama assim Pode entender Que é um trecho Do tango Que foi a nossa Que a gente Transporou Esse sotaque gaúcho Eu tinha tirado Mas a diretora gaúcha Mandou colocar Ai viu Ó gente É direção Não é que ela Não consegue tirar não Ela é atriz Ela consegue tirar super Ela consegue fazer uma baiana Se você quiser Eu faço nordestino Eu faço o que vier É só ligar Pra Bruna É pode acompanhar No Twitter Tem A Bruna tem o Twitter Quem quiser acessar Quem quiser seguir Qual é o seu Twitter É Bruna Arroba Bruna Apazinato Bruna Apazinato Exatamente Entendi Ela é Apazinato E o meu é Arroba Mateus RS Mateus RS O RS as pessoas Vão ter que ficar tentando Assim Porque é difícil É difícil Coloca no Google Coloca Mateus Com TH Coloca Mateus com TH H Aparece Mateus RS Aí pronto Sou popular Tá achando que ele Não é que São poucas Não tem nenhum RS Não existe ninguém Com esse sobrenome Só o louco aqui Agora o seu Não foge da raia não É Eu não posso mais ficar aqui Que eu existo Que eu existo Que eu existo Olha só Isso aí Isso aí Olha aqui Mariana Marina Débora Bárbara Enviou Somos do Itain Vocês dois cantam muito bem Parabéns Te amamos muito Mateus Obrigado Falaram que canta bem Mas ama só o Mateus Você viu Que eu sou uma pessoa excluída Obrigado aí gente Pelos e-mails aqui E vocês participaram assim Como é que foi essa Vocês falaram que colocaram Essa música a mais Como é que foi isso Foi uma sugestão de quem Veio da onde A gente fez bilhetinho A gente colocou Todas as músicas do Roberto Carlos Vamos ver Saiu Porque se a gente pegasse Qualquer música do Roberto Carlos Caberia em algum lugar Do espetáculo Porque todas falam de amor Só que essa foi Especial da diretora Ela que ordenou Que colocassem E ainda ela escolheu o estilo Ela queria o estilo de tango E é isso Se virem Aí o nosso diretor musical Que é o Celso Rangel E o nosso diretor vocal Adriano de Sidney Tiveram que se virar Mas se viraram muito bem Ficou linda a música Que bacana gente Que bacana Gente falando de novo Então vamos passar A gente já tá Meu produtor já começa A me dar tchau Na verdade é falar Que tem 5 minutos Não tá me dando tchau Que é A gente vai falar Que vamos passar de novo Teatro das Artes Quartas e quintas Às 9h30 O telefone 30340075 Quem inventou o amor Foi o Roberto Carlos Com Bruna Pazinato E Matheus RS Ó Acertei Você viu Que bacana Você é um cara Espetacular Ah Isso aí Né gente Gente olha Eu tô louco pra assistir Eu vou assistir É não vai pedir não Não E ó Tem o Facebook de vocês também Da peça Que inventou o amor É o no Facebook E inventou Underline O Underline Amor É esse daí Esse daqui É o Twitter Legal Bacana E você falou Da sua banda Né Quando você quiser Viver pra aqui Aqui Claro A gente vem Fazer um acústico Aqui Não é gente Aqui tem espaço Você pode perceber Dá pra gente fazer um show Aqui Colocar uma Marquibancada Traz a Bruna de convidada Não é gente Não é Praticamente o Rock in Rio A gente faz aqui Não é Eu já vi Eu tô falando Porque eu já vi Uma apresentação da Monk Onde foi Foi na Marcenaria Marcenaria Foi na Marcenaria Muito bacana Próximo sábado A gente toca no Bárbaro Que fica ali no Itaim Legal Aproveitando o gancho aqui Não é gente A gente inventou o amor Mas Então Não é gente Não Mas é verdade É muito legal E eu já tava Ensaiando pra trazer você Com a banda Mas ele é meio difícil Aí eu fui ver a Bruna Eu não quis pagar o cachê Daí fica difícil Fica complicado Tá dizendo que eu sou fácil É isso? A exigência da banda A exigência é muito Cinco paçoquinhas E uma toalha preta Porque todo mundo pede branca Porque tem que ser branca Você pede a preta Não é? Pois é Gente eu queria agradecer Meu produtor Ele já vai pra porta Tá vendo? Ele já vai pra porta Aí já era Falou ó Vai embora Acabou o programa Tem outro Entendeu? Queria agradecer realmente Vocês Fica até quando o espetáculo Em cartaz? A princípio Até dia 3 de novembro 3? É 3 de novembro Gente já tá aí Vai assistir Curtíssima temporada Corre E vale muito a pena Só do que eu vi aqui Eu tô doido pra ver Vou assistir agora Quando eu voltar agora Das viagens que eu tô fazendo Com o Rock Show Muito legal Vale a pena mesmo É um musical intenso Ele tem um curto tempo De duração Mas é intenso Que bom né Isso é legal né Porque as pessoas tem Não enjoa As pessoas tem um pouco de Tem algumas pessoas Preguiça Preguiça De musicais muito grande Até porque Eu não sei se pode ser considerado Um musical É mais um show cênico Do que um musical Entendi Mas é muito legal Ah que legal Queria agradecer novamente Obrigado por vocês estarem aqui A gente que agradece Por você estar o convite E voltem sempre Amanhã a gente tá aí de novo Pode ficar tranquilo Tem muita música O que você vai falar A gente fica aí né gente Vamos Fica aí Se deixar a gente vai A gente segue A gente vai cantar mais uma musiquinha aqui É pronto Tá tudo certo Queria agradecer a minha plateia Porque a gente é uma plateia Praticamente né É a nossa produção Tem 85 pessoas Agradecer aqui A nossa produção Todo mundo da Ficha Técnica Veio gente Tem 65 pessoas aqui Super legal Não tem 67 67 Ah é porque tem vocês dois Exatamente Desculpa Eu falei Gente Muito obrigado mesmo Obrigada E vá assistir então Quem inventou o amor Foi o Roberto Carlos No Teatro das Artes 9h30 da noite Quarta e quinta As feiras Tá bom Se você quiser mais informação Quem inventou o amor Ponto com Ponto BR E Muito obrigado E pra vocês Uma E pra vocês uma ótima semana Fiquem com Deus E até semana que vem Tchau Tchau